Sonha, sonha, fuma, fuma Deixa eu sentir o cheiro da tua flor Sonha, sonha, sonha Deixa eu sentir o cheiro da tua flor Olha, mof, tantos planos, sua raridade que é plena Recebe real dos manos, isso pra mim não é problema Dele depois da meia-noite chega perante a madrugada Trouxe o meu yak, soube o cigarro e tá cansada Vai da meia-noite, pá, o celular já começa a tocar Cliente VIP, pá, é onuroso, vai chegar Essa gata tem estabilidade norte-americana Não é boa de cama, sente o drama, sabe fazer grana E ela vem em mil grau, eu não tô de bobeira Nas esquinas se vendendo, isso não é brincadeira Já vi manos morrer pelo fato de amá-la Mesmo correndo esse risco a atitude não se abala Muito menos se cala, tem a lábia aí no olhar Guarda tanto segredo, é fácil de a conquistar Eu sei lá Sonhar, sonhar, fumar, fumar Deixa eu sentir o cheiro da tua flor Sonhar, sonhar, fumar, fumar Deixa eu sentir o cheiro da tua flor Em mídia e má no meio do amor me ama e a maresia mostra Fazer o que, o que nós vende elas gosta Quero o blefe mais perfeito da artista Que contra-cena como protagonista Eu danço se ninguém quer, tu é o meu lado Mas quando os colos chegados, seu vestido apertado Chama atenção, teu perfume natural é sobrenatural na moral Ok Bahamas bar, puta pra pimbar, coroa grana ronda Seve que no clique o celular é Na praia rola, as contrapropostas vem nas ponta As correria das onças, mente aberta a pensar Em qual a vítima há, em qual eu vou arriscar Eu tenho aqui duas na manga, 19 e 30% Desconto não rola, vamos negociar Sonhar, sonhar, fumar, fumar Deixa eu sentir o cheiro da tua flor Sonhar, sonhar, fumar, fumar Deixa eu sentir o cheiro da tua flor 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 Obrigado.